O Facebook está implementando mais uma novidade para os usuários. A rede social vai transformar seu feed de notícias em um jornal personalizado, que pode ser acessado de qualquer aparelho, tanto fixo quanto móvel. O novo feed de notícias da rede social destaca mais as fotos e o conteúdo visual. Nele, o usuário pode filtrar a informação de acordo com o próprio gosto. A novidade ficou disponível para desktops nesta quinta-feira e vai ser estendida para tablets e celulares nas próximas semanas.